Música Tenho certeza que horas antes do jogo vai dar um friozinho na barriga. É um momento especial. Você está vestindo a camisa de São Paulo e está estreando pelo São Paulo. Com certeza, antes do jogo vai dar um friozinho na barriga, mas na hora que começar o jogo, as coisas vão começar a fluir naturalmente. Música Não perdi um jogo do Brasileirão, sempre estava assistindo. Gosto de ver. É um campeonato muito competitivo. Se não for o maior, acho que está entre os três mais competitivos e difíceis do mundo. Onde tem muitos jogadores de qualidade. Um grupo que tem um elenco muito bom sai na frente. E eu vejo que no São Paulo a gente tem um grupo qualificado. A molecada que está subindo aí dando força para aqueles que já estavam. Então, eu acho que o São Paulo tem grandes chances de brigar lá em cima. E é isso que nós queremos. É o nosso principal objetivo. Todos os jogos são importantes, mas um dos mais importantes são esses primeiros. Porque lá na frente, lá no final, pode fazer diferença. Então, a gente tem que focar ao máximo para essas primeiras rodadas conseguir já dar um arranque bom. Eu sempre gostei de ver o Hernanes jogar. Sempre gostei, sempre fui muito fã dele. Já seguia, antes de vir para cá, ele nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Sempre gostei muito da maneira que ele se comporta no campo, que ele joga. E agora estou tendo esse privilégio de estar treinando com ele e, se Deus quiser, jogar junto com ele também. Resenha, né, velho? Engraçado as coisas que ele fala. Mas também mais pelo que ele já tinha feito antes aqui no São Paulo. Depois ele foi para a Europa e também onde foi muito bem. Então, por isso que eu segui ele. Pô, muito legal. Ele é parceiro, procura falar com o molecada mais nova. Joga muito, não tem o que falar, né? Então, está sendo um aprendizado muito legal e uma experiência boa. Foi muito importante, em primeiro lugar, para me enturmar com a rapaziada. Conhecer mais o trabalho do professor. Eu não tinha tido esse privilégio de ter trabalhado com o Cuca. A gente sempre assistia aos times que ele jogava e, esses últimos anos, ele foi muito bem. Eu admiro da maneira que ele trabalha, porque ele procura dar atenção a todos. Mesmo aqueles que não estão jogando, ele procura não deixar ninguém desanimar. E isso eu acho que é muito importante para uma equipe que quer vencer, que é vencedora. Não só ele também, como o Cuquinha, o pessoal que está junto com ele, o Carlinhos, o Daniel. Vem fazendo um trabalho legal aí. E tenho certeza que, nesse Campeonato Brasileiro, os caras vão nos ajudar, como nós vamos ajudar eles também. E aí 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 Obrigado.